Hoje é um dia muito especial Hoje é seu aniversário, que legal Vai ter festa e brincadeira Alegria no coração Pizza e pipoca só pra começar Bolo e brigadeiro pra comemorar Muito sonho e fantasia Todo mundo vai dançar Eu canto parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Eu canto parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, uuuu Quero ver você agora Hoje é um dia muito especial Hoje é seu aniversário, que legal Vai ter festa e brincadeira Alegria no coração Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto A Bíblia a encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia a encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Bem-vindo O jumento descobriu Que era um gênio musical Decidiu então fazer uma orquestra E os bichos reuniu Lá no fundo do quintal Veio o bicho da fazenda E da floresta Começou a ensaiar Todo mundo quis tocar Nunca teve confusão Igual a esta Uma vaca no trombone Calo no saxofone E a galinha Foi cantar no microfone Uma vaca no trombone Calo no saxofone E a galinha Foi cantar no microfone Coopo o go... Galera explodiu Coopo o go... Coopo o go... Coopo o go... Colocopo o go... Galera explodiu Foi assim que surgiu Jamie A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil O tambor para o papão, o porco toca o violão O cachorro atacou de bombardino Pro pintinho o flautinho e o peru no tamborim E o burro veio com seu violino O cabrito no piscão, gato no acordeão Na guitarra o cavalo camponino Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer a festa, já vai começar Vem brincar e pular, pular, pular com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar e pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo, na montanha russa De cabeça para baixo, na montanha russa Dá um frio na barriga, curta a cada instante Gira, gira, sem parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar e pular, pula, pula, com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar e pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo, na montanha russa Dá um frio na barriga, eu curto a cada instante Gira, gira, sem parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar e pula, pula, com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar e pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar e pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, pula, vamos hoje, é muito mais legal Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri Porque brilha a esperança de algo bom que está por vir Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração Pra viver e marcar sua geração Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri Porque brilha a esperança de algo bom que está por vir Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração Pra viver e marcar sua geração E você também precisa saber Que antes mesmo de nascer Eu já tinha um plano pra você Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração Pra viver e marcar sua geração Quem é que tem um monte de pintinha? Quem é que tem a pena azulzinha? Quem é que tem a crista vermelhinha? Quem é que tem a perna amarelinha? O . Quem é que está com galo, garijó? Quem é que quando canta faz pó, 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 pó Quem é que está com galo, garijó? Quem é que quando canta faz pó, pó A galinha pintadinha E o galo carejó A galinha usa saia E o galo paleta Quem é que tem um monte de pintinha? É a galinha pintadinha Quem é que tem apenas ozinha? É a galinha pintadinha Quem é que tem uma pesta vermelhinha? É a galinha pintadinha Quem é que tem a perna amarelinha? É a galinha pintadinha A galinha pintadinha e o galo cabejó A galinha usa saia e o galo paletó Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Obrigado.